É inegável que no Brasil vigora o Estado Democrático de Direito. No Brasil as instituições funcionam e funcionam de forma vigorosa, gostando ou não delas. E aí eu atento para um perigo dessa narrativa construída pelo governo do PT e pela própria Presidente da República. Defende-se atacando as nossas instituições, atacando a justiça brasileira na figura daquele que aparece como uma figura emblemática nesse processo, que é o juiz Moro, ataca-se o Ministério Público, ataca-se a oposição. E não sobra espaço para aquilo que seria essencial, respostas claras às acusações que são feitas dentro dos pressupostos constitucionais ao atual governo. Não existe no Brasil nada, absolutamente nada, que se assemelhe a um golpe de Estado. Existe um rito constitucional aprovado pelo Supremo Tribunal Federal e seria inédito, talvez na história da humanidade, nós temos um processo chamado pelos governistas de golpista, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, constituído pela Câmara dos Deputados, inclusive com a participação dos partidos da base governista e do próprio partido da Presidente da República. O que é fato hoje é que o governo atual abdica, abre mão de fazer a sua defesa técnica em relação às acusações constantes da peça apresentada por iminentes juristas para buscar um embate político.